O candidato do governo, Sérgio Massa, surpreende e vai disputar o segundo turno da eleição presidencial na Argentina com o ultradireitista Javier Milley. Com 98% das urnas apuradas, o atual ministro da Economia, que ficou em terceiro lugar nas primárias, obteve 36,6% dos votos. O candidato da extrema-direita, por sua vez, que havia ficado em primeiro lugar nas prévias, conquistou o apoio de 30% dos eleitores. Patrícia Buric, da direita tradicional, obteve 23% dos votos. Logo após o resultado, Sérgio Massa, aliado do atual presidente Alberto Fernandes e da Vista, Cristina Kirchner, afirmou que a democracia se fortaleceu e que a candidatura dele é a melhor alternativa para enfrentar a crise econômica que atinge o país com a desvalorização do peso e a inflação na casa dos 140% ao ano. Por isso também quero agradecer aos mais de 8 milhões de argentinos que hoje depositaram sua esperança e sua confiança em nossa candidatura. Sobretudo, os que fizeram isso entendendo que nosso país vive uma situação complexa, difícil, cheia de desafios, dificuldades para enfrentar. Mas, porém, acreditamos que nós fomos a melhor ferramenta para conseguir construir uma nova etapa para a história política argentina. De todo coração. Agradeço a vocês. No segundo turno, Javier Milen indicou que pretende formar uma aliança com Patrícia Buric e insistiu que a escolha é entre mudar ou afundar a Argentina. O candidato da extrema-direita ainda voltou a falar que, se eleito, vai combater privilégios. O nosso objetivo é nos livrar dos delinquentes. Queremos deixar claro se nós queremos abraçar as ditaduras sangrentas do mundo ou se queremos abraçar o mundo livre. Nunca houve uma eleição mais clara na nossa história. Todos que queremos a mudança, temos que trabalhar juntos. Se trabalharmos juntos, podemos ganhar. Se trabalharmos juntos, podemos recuperar o país. Se trabalharmos juntos, podemos evitar que se continue nesta marcha com o país. Podemos acabar com a corrupção. Se trabalharmos juntos, podemos acabar com os privilégios da casta política. Para o diretor das faculdades Rio Branco e doutor em Ciência Política pela USP, José Maria de Souza Júnior, O resultado obtido por Sérgio Massa foi, de fato, uma surpresa. Inclusive, contrariou boa parte das pesquisas feitas nos últimos dias. A grande maioria das pesquisas colocavam o Milen em primeiro e apenas uma colocava o Sérgio Massa. Então, a gente pode considerar esse resultado do primeiro turno uma surpresa, inclusive com a diferença de pontuação até agora. Salvo engano, 6% na diferença entre o primeiro e o segundo colocado, também surpreende de uma certa forma. Em entrevista à Band News FM, José Maria de Souza Júnior destacou ainda os desafios do próximo presidente argentino. E o difícil é encontrar um projeto que seja execuível para aliviar um pouco essa situação dramática, para tirar a Argentina dessa situação dramática. Nenhum dos projetos apresentados, nem pela Patrícia Burrich, que ficou em terceiro lugar, nenhum deles apresentou um projeto razoável para tirar a Argentina dessa situação. Então, dá para entender que o Sérgio Massa, levando em primeiro turno, é uma espécie de contenção de danos, porque as outras propostas são piores. Então, vai depender de uma habilidade política muito grande para chamar setores da economia, para fazer convergir os setores da economia, para tentar tirar a Argentina dessa situação. O segundo turno da eleição presidencial na Argentina está marcado para o dia 16 de novembro. A gente, em instantes, vai falar mais sobre esse assunto aqui no Jornal Band News FM. Desculpa, 16 ou 19? 16. É 16, que é um domingo, né? 16 é um domingo, gente? Tem a impressão que 19 é um domingo, não é não? Bom, vamos conferir na... 19 é um domingo, é isso aí. 19 é um domingo, é dia 19, certo? O dia da eleição. É, abriu o calendário aqui, 19 é domingo, é isso aí. Ah, então é isso. Dia 19 de novembro acontece o segundo turno da eleição. Ficamos assim, então. Um candidato peronista e... Avia Milay. Um sujeito de difícil definição, né? Difícil explicar o que é o Milay. É, muita gente comprou a versão do Bolsonaro argentino. Não é bem assim. Não é real. Nem o ideário político de um e de outro são equivalentes. Bolsonaro, aliás, sempre admitiu que não entende coisa nenhuma de economia. Se vendeu ali como um liberal convertido. Nunca agiu como tal, a não ser na campanha. É, e Milay é uma espécie de ultraliberal. É um anarcocapitalista. Mas anarcocapitalista é uma definição muito árida, né? Muito difícil pra que as pessoas entendam do que a gente tá falando aqui. A gente tá falando de um cara que praticamente defende a extinção do Estado, em última instância. Ou o Estado mínimo, mas mínimo mesmo, a ponto de Milay propor a extinção do peso como moeda e a extinção do próprio Banco Central. Então, são propostas muito diferentes. Bolsonaro tem a questão evangélica, que na Argentina não é relevante. E, embora Milay já tenha dado declarações ali bastante reacionárias a respeito do número de mortos na sangrenta e deplorável ditadura argentina, ele não tem a mesma proximidade com militares. Não é um defensor de tortura. É um cara diferente do que é Bolsonaro. Não há relação. Então, extrema-direita, ultradireita, também não define exatamente o que seria Javier Milay. Ultraliberal pode parecer algo palatável pra alguns paladares. E não é o caso. Milay é alguém que se arvora como um entendedor de economia, que sabe pra onde conduzir a Argentina, que defende que o Estado argentino falhou e que, portanto, ele tem que ser extinto. Basicamente, tem que deixar de existir da maneira como existe hoje, sem o devido conhecimento de alguns aparatos de Estado que diz pretender assassinar. Há o entendimento ali de que as instituições, de que os próprios ministros, de que as pessoas ligadas a ele freariam esse ímpeto anarquista, anarcocapitalista, seria a definição mais correta, mas tenho dúvidas. O mesmo se dizia de Bolsonaro e não foi exatamente o que aconteceu nos quatro anos entre 2019 e 2022. No final das contas, concorde você ou não com o ideário de Milay? É bom a gente levar em conta que é um cara que diz que fala com um cachorro morto, né? Que se fantasia de super-herói, que tem uma motosserra como mascote de campanha, enfim, esse tipo de maluquinho que se vende como antissistema e que gera muito, como se diz na internet, buzz ao redor de si próprio, geralmente acaba traçando a cartilha do candidato a autoritário. Aquele cara com cabelo engraçado, né? Ele achou meu cabelo engraçado e votou em mim, no way. A gente já viu esse filme várias e várias vezes. Quase todo candidato a autocrata com discurso antissistema, com cabelo gozado, no final das contas é ele próprio, um autoritário. Então, só daí, de saída, ele já não deveria ser levado a sério. Mas está sendo levado a sério na Argentina, embora tenha recebido muito menos votos do que a sua militância acreditava que ele receberia. 30% não é pouca coisa, no primeiro turno. Há o entendimento na Argentina de que naquelas primárias, que não servem rigorosamente para nada, é exercido o voto de protesto e o voto real acontece na eleição. Pois bem, ele teve mais ou menos o mesmo número de votos entre as primárias e o primeiro turno. E precisa conquistar somente alguns votos da candidata de direita, a Patrícia Burish, para se eleger presidente da Argentina. Então, ele definitivamente não é uma carta fora do baralho. Ontem houve muita gozação, muitos memes sendo criados, como se a Argentina tivesse descartado o Milley, mas isso definitivamente não aconteceu. Ainda há quatro semanas pela frente, um, dois, três, quatro, exato, né? Quatro semanas pela frente, tem muita água para passar por baixo da ponte. A situação, embora nesse instante um pouquinho mais favorável, a Sérgio Massa está muito longe de estar definida. Daqui a pouquinho, a gente volta a falar a respeito desse assunto. Guerra no Oriente Médio O Exército de Israel confirma ter feito ataques pontuais terrestres no sul de Gaza. Uma das operações aconteceu ontem na região de Caniunes e houve confronto com integrantes do Hamas. O objetivo, de acordo com as forças israelenses, era localizar os reféns mantidos pelo grupo extremista. E a ação terminou com um soldado morto e três feridos. Mais cedo, Israel também atualizou o número de reféns em poder do Hamas. São ao todo 222 pessoas. Na sexta-feira, duas delas foram libertadas, as americanas Judith e Natalia Hanan, mãe e filha que tinham sido sequestradas de um kibbutz no ataque do último dia 7 de outubro. Elas foram entregues à Cruz Vermelha e levadas para uma base militar no centro de Israel. Hoje, mais 14 caminhões com ajuda humanitária foram autorizados a entrar na faixa de Gaza pela fronteira com o Egito. Esses veículos transportam, sobretudo, alimentos, água e remédios e ainda não se sabe se eles levam combustível. Desde o último sábado, 51 caminhões cruzaram a passagem de Rafa, mas os suprimentos, segundo a ONU, são insuficientes. E até agora não há sinais claros de quando os civis poderão deixar a faixa de Gaza, incluindo os dois grupos de brasileiros abrigados nas cidades de Rafa e Caniunes. Estava ouvindo agora há pouco a Roberta Russo contando que a situação é tão degradante no sul da faixa de Gaza, teoricamente o lugar mais seguro daquela região, que muitos moradores estão optando por voltar à região norte, aquela onde o ataque é iminente. E, Roberta, esses ataques pontuais em terra não representam o início da incursão israelense. Bom dia para você. Por enquanto, a gente não tem essa confirmação. Bom dia, gente. A gente segue acompanhando a situação na faixa de Gaza, como o Megari estava falando, há essa movimentação de volta ao norte, mesmo sendo a região inicialmente ali onde Israel pediu para que as pessoas evacuassem, para que os civis deixassem a região. E segue a espera angustiante do grupo de brasileiros que está no sul de Gaza, perto da fronteira com o Egito, tentando deixar a faixa de Gaza, enquanto a escalada de violência aumenta, o governo brasileiro ainda tenta uma solução para tirá-los de lá. A gente recebeu um vídeo do embaixador do Brasil, na Palestina, falando sobre a situação desses dois grupos por lá, o que está em Rafá, já na fronteira com o Egito, também outro grupo que está em Ranyunes. Vamos ver e ouvir esse vídeo do embaixador Alessandro Candeias. Um aspecto muito importante da segurança dos brasileiros é o seguinte. Nós informamos, através da nossa embaixada em Tel Aviv, ao governo de Israel, a localização dos imóveis onde estão residindo temporariamente os brasileiros. Tanto em Rafa, quanto em Ranyunes, já havíamos feito isso na cidade de Gaza, na semana passada, e também quando há deslocamento, quando os brasileiros tomam algum ônibus. Ou seja, todo o deslocamento e toda a residência temporária dos brasileiros é informada ao governo israelense para que eles não corram o risco de serem bombardeados. Evidentemente, infelizmente, há bombardeio nas regiões próximas, nos bairros próximos, mas temos a segurança de que os prédios e as casas onde estão os brasileiros não serão bombardeados. A gente vem acompanhando também o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, vem afirmando que até o momento não há definição sobre a estratégia para retirar esses brasileiros em Ranyunes e em Rafa. Eles seguem por lá, aguardando para conseguirem cruzar a fronteira com o Egito, então, para pegarem um avião via Itália e retornarem ao Brasil. Neste domingo, o Unicef alertou que as vidas de 120 bebês mantidos em incubadoras estão em risco na faixa de Gaza. Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, os hospitais da região sofrem com a falta de combustível e remédios para atender os pacientes. E sem geradores, muitas unidades de saúde, incluindo as que tratam de bebês prematuros, podem parar de funcionar em até dois dias. Até agora, o conflito entre Israel e o Hamas, que hoje completa 17 dias, já deixou mais de 6 mil mortos. São mais de 4.700 do lado palestino e 1.400 do lado israelense. Considerando as crianças, a gente está falando de mais de 1.500 crianças mortas do lado da faixa de Gaza. Tem uma nova reunião do Conselho de Segurança da ONU, que deve ser realizada entre amanhã e quinta-feira. O anúncio foi feito pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, que participou de uma cúpula sobre o conflite no Oriente Médio neste fim de semana no Egito. Diante de mais de 20 nações, o chanceler brasileiro voltou a defender a abertura de corredores humanitários para a retirada de civis na faixa de Gaza. Segundo ele, a paralisia do Conselho de Segurança da ONU, que com o voto e o veto dos Estados Unidos acabou derrubando o texto redigido pelo Brasil, tem graves consequências na vida de milhões de pessoas. Hoje, o ministro das Relações Exteriores do Irã afirmou que o Oriente Médio pode se tornar uma região incontrolável se Israel não parar com a ação militar na faixa de Gaza. Segundo Hossein Amir Abdullah Yan, qualquer coisa pode acontecer se as forças de defesa israelenses não cessarem o que chamou de genocídio e crimes contra a humanidade. O Irã é aliado do Hamas e do Hezbollah, que atua no Líbano. Nos Estados Unidos, o secretário de Estado americano Antony Blinken voltou a se pronunciar sobre o conflito e disse ver uma possível escalada das tensões no Oriente Médio. Mais informações com o nosso correspondente Eduardo Barão. Olá, bom dia para você e também para todo mundo aí no Brasil. O secretário de Estado americano Antony Blinken afirmou que Washington vê potencial para uma escalada da guerra no Oriente Médio devido às ações do Irã e dos seus representantes na região. Falando nesse fim de semana, Antony Blinken destacou que os Estados Unidos não estavam à procura de uma escalada. Ele acrescentou que o país espera que mais reféns sejam libertados pelo Hamas. Duas mulheres, mãe e filha, foram libertadas na última sexta-feira. Já o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, prevê que invadir Gaza será mais difícil do que o ataque de nove meses contra o Estado Islâmico em Mossul. Na Europa, o fim de semana foi marcado por novos protestos pró-Palestina. Mais informações com o Felipe Killing. Foi mais um fim de semana de muitos protestos ao redor do mundo, sobretudo na Europa, marchas pró-Israel. Só que as manifestações pró-Palestina movimentaram mais pessoas. Londres, por exemplo, reuniu cerca de 100 mil manifestantes no centro da cidade, numa marcha pró-Palestina que, no geral, foi pacífica. No campo político, será a vez de Emmanuel Macron, presidente da França, visitar Israel. Lembrando que líderes políticos do Reino Unido, da Itália e também da Alemanha já se encontraram com Benjamin Netanyahu. Há uma pressão da comunidade internacional para que Israel segure a tão aguardada incursão por terra na faixa de Gaza. Isso porque querem que avancem as negociações para que reféns possam ser liberados. Israel revisou o número. São agora 222 reféns sob poder do Hamas, muitos deles estrangeiros. Sete britânicos, por exemplo, seguem desaparecidos. No campo de guerra, Israel tem mantido os ataques por via aérea. São ataques por terra apenas pontuais, que não configuram, portanto, até aqui, de fato, uma incursão terrestre. Para o professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências Militares do Exército Brasileiro, Sandro Teixeira Mota, isso tem um propósito claro. As forças de defesa de Israel, elas estão subordinando o Hamas e os movimentos palestinos em Gaza a uma fadiga. Por quê? A invasão é iminente, então ele se prepara e fica em prontidão. Aí a invasão não ocorre. Então, será que vai ocorrer? Então, é um movimento que ocorre em cercos, principalmente quando você vai investir em área urbana, que você evita deixar claro o momento no qual você vai fazer efetivamente a incursão para poder atacar o inimigo com o máximo de fadiga possível, ou seja, o inimigo cansado e não esperando a sua entrada. Na avaliação do ex-embaixador do Brasil em Washington, Rubens Barbosa, a paz definitiva no Oriente Médio só será conquistada quando os líderes chegarem a uma solução para o Estado palestino. E não tem outro caminho, não. São as negociações. A questão palestina chegou num ponto que não pode mais ser ignorado. Isso que eu estou querendo dizer. Não pode ser mais ignorado. E Israel, com o apoio que os Estados Unidos deu, vencendo essa parada contra o Hamas, vai haver uma pressão da opinião pública, global, para que esse assunto seja resolvido. A gente não sabe hoje como vai ser resolvido por causa da ocupação dos colonos lá na Cisjordânia e tal. Mas, de alguma forma, vai ser encontrada por pressão interna dos países. Para Rubens Barbosa, entrevistado no Canal Livre da Band, o fortalecimento da Autoridade Nacional Palestina será um ponto central para a definição de dois Estados. Sobre o estágio atual do conflito, o diplomata entende que a presença de reféns nas mãos do Hamas continua ditando os avanços das forças israelenses. O presidente Biden está aconselhando, esteve lá em Israel, falou publicamente nesses últimos dias, tem reiterado que Israel deve fazer essa operação com contenção, com cuidado, para minimizar o número de vítimas, pedindo para não fazer a intervenção militar antes de resolver essa questão dos reféns. Reapresentação desse Canal Livre você acompanha hoje aqui na Band News FM a partir das 11 horas da noite. Só para a gente encerrar por hora esse assunto, agora há pouco mais um voo com brasileiros repatriados de Israel pousou no Rio de Janeiro, os detalhes chegando com Amanda Oliveira. O oitavo voo de repatriação de brasileiros que estavam em meio ao conflito entre Israel e o grupo extremista Hamas desembarca no aeroporto Galeão, na zona norte do Rio de Janeiro. O avião pousou às 4 horas da manhã com 209 passageiros e 9 animais domésticos. A aeronave KC-30 decolou de Tel Aviv neste domingo. Mais de 1.200 pessoas já retornaram do Oriente Médio na operação Voltando em Paz do governo federal. A expectativa do Ministério das Relações Exteriores é de que esse seja o último vindo de Israel. Outros destaques, pelo menos 20 militares são investigados depois do sumiço de metralhadoras do Arsenal de Guerra do Exército em Barueri, na Grande São Paulo. Até agora, 17 das 21 armas levadas foram recuperadas. Oito no Rio de Janeiro, nove em São Roque, no interior paulista. Tiago Muniz por aqui para trazer mais informações. Diga, Tiago, bom dia. Bom dia, Carla, bom dia a todos. E durante essa ação no interior paulista houve troca de tiros entre os agentes da polícia e os criminosos. Quatro metralhadoras calibre .50 seguem desaparecidas. Esses 20 militares que estão sendo investigados na esfera administrativa estão sujeitos a uma prisão inicial de 30 dias caso tenham deixado de agir na gerência, no controle e na fiscalização do armamento. A gente já tinha tido a notícia da recuperação de parte dessas armas no Rio de Janeiro e agora esse caso em São Roque. A respeito disso, se manifestou o secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derritte. Ele afirmou que o armamento estava sendo negociado com o PCC e com o Comando Vermelho. Informação de inteligência é que um grupo retirou, com a participação de maneira óbvia, com algum militar ali envolvido, retirou esse armamento do quartel e elas tinham o endereço certo. Assim, a informação que se tem é que tanto o Comando Vermelho quanto o PCC seriam os destinatários finais desse armamento. No fim de semana, parte da tropa quartelada no arsenal de guerra do Exército Brasileiro em Barueri foi liberada. 45 militares seguem retidos no quartel. Mais informações aqui ao longo desta segunda-feira. Obrigada, Tiago. Eu que agradeço. O diretor-geral da ABIN deve ser ouvido na quarta-feira pelo Congresso após a operação que prendeu dois servidores suspeitos de usar ilegalmente com o software de espionagem e geolocalização. O objetivo seria monitorar a localização e as ligações telefônicas de adversários de Jair Bolsonaro, jornalistas e até ministros do STF. André Viana. O diretor-geral da ABIN, Luiz Fernando Correia, vai comparecer a uma reunião na Comissão Mista de Atividades de Inteligência do Congresso nesta quarta-feira. A expectativa é que ele dê explicações sobre o uso indevido do sistema de geolocalização de telefones celulares sem autorização judicial, que ocorreu durante o governo de Jair Bolsonaro. Na época, a agência era presidida pelo atual deputado federal Alexandre Ramagem. O caso é investigado pela Polícia Federal e já resultou no afastamento de cinco servidores da Agência Brasileira de Inteligência, incluindo um membro da cúpula da organização, além de duas prisões. Os servidores da agência que foram presos também teriam utilizado conhecimento sobre o uso indevido do sistema como meio de chantagem para evitar a demissão. Durante as investigações, a PF apreendeu mais de 150 mil dólares nas casas dos envolvidos. Os acusados podem responder pelos crimes de invasão de dispositivo informático alheio, organização criminosa e interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática sem autorização judicial. No fim de semana, o ex-presidente afirmou que nunca usou nada para perseguir quem quer que fosse. Agora, o que falta é mostrar quais são os políticos, quem de outros poderes foi monitorado. E tem que botar isso para fora nessa investigação para não ficar nessa suposição que eu perseguia quem quer que seja. Você não me viu perseguindo ninguém no meu governo. Então, não pode me culpar de usar uma agência para fazer operações ilegais. O que pode ter acontecido? Alguns servidores resolveram aí, por conta própria, investigar ou saber o paradeiro de algumas pessoas. E você pode ter certeza que no meu governo, na minha pessoa, não vai chegar nada nesse sentido que nunca usei nada para perseguir quem quer que fosse. Devem passar por hoje, aliás, devem passar hoje por audiência de custódia o motorista e o dono da empresa responsável pelo ônibus que tombou ao tentar fugir de uma fiscalização no Distrito Federal, aquele acidente terrível, né, do fim de semana. Pelo menos seis pessoas morreram, 18 ficaram feridas. Mais informações chegando agora com a Karine Nogueira. A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu o motorista e o dono da empresa responsável pelo ônibus que tombou na BR-070 na região de Ceilândia, distante cerca de 30 quilômetros de Brasília. Para a polícia, está claro que o motorista Felipe Alexandre Gonçalves Henrique, de 32 anos, tentou fugir da fiscalização da Agência Nacional de Transportes Terrestres, que resultou num acidente que matou seis passageiros e deixou mais de 18 feridos. O dono da empresa de ônibus, Alexandre Henrique Escamelo, de 56 anos, que é pai de Felipe, também estava no ônibus no momento do acidente. O acidente ocorreu por volta das cinco e meia da tarde desse sábado, quando o ônibus que transportava 32 passageiros de São Luís do Maranhão com destino ao Distrito Federal derrapou e tombou no canteiro central da via. Segundo a ANTT, os agentes do órgão abordaram o veículo e constataram que o mesmo fazia transporte clandestino. Como procedimento padrão, o veículo seria escoltado até o terminal rodoviário mais próximo. No entanto, no meio do processo, o motorista do ônibus tentou fugir, mas acabou tombando. O órgão disse ainda que não houve perseguição e que o veículo estava sem seguro e com os pneus carecas. A vendedora Sebastiana Rocha era uma das passageiras do ônibus que não sofreu ferimentos. Ela conta que após a abordagem dos agentes, o motorista acelerou e que ela só sobreviveu porque estava usando o cinto de segurança. Foi quando ele saiu, saiu numa velocidade que a gente gritou dentro do ônibus. Gritou, que é isso, cara. E aí, quando a gente viu, já foi o acidente. Em São Paulo, um atropelamento deixou pelo menos 16 feridos na região conhecida como Cracolândia, no centro de São Paulo. O Lucas Velotti está aqui para nos contar a circunstância em que isso aconteceu. Diga aí, Lucas. Bom dia. Bom dia, Sheila. Para você, para os nossos ouvintes, segundo a Polícia Militar atropelamento que aconteceu ontem à noite no cruzamento da Avenida Rio Branco com a Rua dos Gusmões, que é exatamente onde fica o fluxo da Cracolândia aqui na cidade de São Paulo. De acordo com a PM ainda, um homem, a esposa e os dois filhos do casal estavam dentro de um carro ali na região central de São Paulo transitando quando foram abordados por um grupo daquela famosa Gangue da Pedrada que utiliza esse tipo de objeto para quebrar o vidro e roubar algo que está dentro do veículo. Nesse caso, levaram a bolsa da mulher e também um aparelho telefônico com celular que estava no banco. Assustado com essa situação, o motorista do carro saiu e acelerou e acabou atingindo essas 16 pessoas que estavam ali no fluxo da Cracolândia. Em seguida, ele mesmo procurou viatura da Polícia Militar que são muitas as viaturas que ficam ali na região central de São Paulo, próximo exatamente do ponto da Cracolândia e ele mesmo contou aos policiais o que aconteceu e em seguida foi liberado e acabou fugindo do local depois de ser perseguido por alguns dos outros usuários de droga. Dessas 16 vítimas que foram atropeladas, 8 foram atendidas pelo SAMU e as outras 8 pelo corpo de bombeiros. Pelo menos 5 desses feridos tiveram fraturas expostas, todos estão sob cuidados médicos e não correm risco de morrer. Quando esse homem acelerou então já haviam quebrado o vidro do carro. Isso, segundo informações da polícia, ele estava parado em um farol e aí essa gangue da pedrada é algo que acontece bastante aqui na cidade de São Paulo e em outros lugares do Brasil. Aproveitaram então desse momento em que ele estava parado com a esposa e os dois filhos no carro, quebraram o vidro, levaram a bolsa da mulher, o outro aparelho celular e aí diante disso tudo assustado, ele acabou acelerando e acertou 16 pessoas. Esses grupos são muito grandes ali na Cracolândia, para quem não é de São Paulo conseguir dimensionar, um grupo de 16 pessoas é algo muito comum. Normalmente eles ficam até em grupos maiores, são centenas de pessoas, principalmente nessa Rua dos Gusmões, que é o coração, vamos dizer assim, da Cracolândia, o lugar onde tem maior concentração de usuários. Crianças no carro? São duas crianças e os dois filhos do casal. Bom, e ele próprio procurou a polícia, né? Difícil saber o que cada um de nós faria numa situação dessas. Exatamente. Obrigado, Lucas. No Rio de Janeiro, uma briga de torcidas antes do clássico entre Flamengo e Vasco deixou pelo menos uma pessoa morta e a Gabriela Souza traz os detalhes. Uma briga entre integrantes de torcidas organizadas do Flamengo e Vasco terminou com a morte de um homem próximo da estação de Cosmos na Zona Oeste do Rio. O caso aconteceu no início da tarde deste domingo. Outras três pessoas foram paliadas e uma sofreu um corte na mão. Todos os feridos foram levados para o Hospital Municipal Rocha Faria em Campo Grande e também na Zona Oeste. Imagens compartilhadas por ouvintes da Band News FM mostram muitos torcedores andando pela linha férrea e uma janela de um trem que teria sido atingida por um disparo. Após a confusão, policiais militares chegaram a fazer uma revista em uma das composições. Vamos falar dos resultados agora dentro de campo. O Botafogo mais líder do que nunca empatou em 1x1 com o Atlético Paranaense. Mais líder do que nunca. A senhora percebe o Red Bull Bragantino. Eram 12 pontos, agora são 7 pontos, mas o Botafogo é mais líder do que nunca. Para mim, sempre, desde o princípio, na verdade. 7 pontinhos e tem um jogo ainda que ocorre em Bragança. É, então. Entre os dois. Que não vai dar em nada, né? Vai dar... O Botafogo vai até o fim desse jeito. Eu acho, gente. Mas, enfim. Esse jogo chegou a ser suspenso, né? Por falta de energia no Engenhão. Depois voltou. Enfim, 1x1 placar final. Em casa, o Bragantino, que o senhor defende aí com incidência, bateu o Fluminense por 1x0. Se manteve, portanto, assim na segunda posição da tabela. 7 pontos a menos do que o Glorioso. E no Beira Rio, um vareio. Coisa feita. O Internacional humilhou o Santos. Fez 7x1 no Peixe. maior goleado da história do confronto entre os dois times. Estava vendo os números. O Internacional fez 10... Teve 10 tentativas. 10 chutes a gol. Foi, foi. Praticamente todas entradas. Praticamente todas. O que foi direto no gol entrou? É, isso. Se não me engano, foram 7 chutes no gol. Isso. E os outros 4, acho, alguma coisa assim. Outros 3 chutes a gol. Mas que aí foram fora. Enfim, mas os que foram no gol entraram. Caramba. Foi feia a coisa. Só no primeiro tempo, 4 gols. Gente, isso aí é pra fechar a tampa do caixão, né? Total, né? Eu achei que o Santos não fosse cair, mas depois dessa, né? Ele acha que não tem mais jeito, não. É. Conta os detalhes aí. Não sei. Ah, eu acho que cai. Aí vai lá o Santos e vence o próximo jogo. Santos e Vasco estão numa montanha russa, né? Não. Altos e baixos. Ah, mas essa aí... Essa aí foi... É pra derrubar qualquer um. É de entregar os pontos. É isso aí. Fala, Aline Fanelli. A 28ª rodada do Campeonato Brasileiro é marcada por uma goleada histórica no Beira-Rio. O Internacional atropelou o Santos pelo placar de 7x1, empurrando o Peixe uma posição abaixo na zona de rebaixamento, agora em 18º lugar. Ener Valência duas vezes. Alan Patrick, Wanderson, Fabrício Bustos, Luiz Adriano e Kevson contra anotaram para o Colorado. Maxi Silveira diminuiu para o Peixe. Também no domingo, Corinthians arrancou um empate nos últimos segundos com o América Mineiro por 1x1. Benítez fez o gol do Coelho e Juliano anotou o do time alvinegro. No Couto Pereira, o Palmeiras encerrou série de quatro derrotas com uma vitória por 2x0 sobre o Coritiba com gols de Gustavo Gomes e Piqueires. O Flamengo tem mais um triunfo com o Tite, desta vez para cima do Vasco no Maracanã, com Gerson marcando o único gol do confronto. Na Arena MRV, o Cruzeiro venceu o Atlético por 1x0 graças a um gol contra de Gemerson. No Engenhão, na continuidade da partida que começou no sábado, Botafogo e Atlético Paranaense empataram por 1x1. Tiquinho Soares anotou para o líder do Brasileirão e Pablo empatou para o Furacão. No Nabi Abichedi, o vice-líder Bragantino venceu o Fluminense por 1x0 graças a Eduardo Sacha que marcou ainda no primeiro tempo. Ainda no futebol, no sábado, o Corinthians se tornou o clube com mais títulos da Libertadores Feminina. Na Colômbia, a equipe comandada pelo Arthur Elias venceu o Palmeiras por 1x0, conquistou assim o gol das Brabas foi marcado por Milene ainda no primeiro tempo e assim ficou 1x0, partida que inclusive marcou a despedida do rei Arthur, técnico Arthur Elias, que a partir de agora fica exclusivamente no comando da Seleção Brasileira no timão. Ele conquistou 16 títulos.